Todo mundo sabe que durante o ano o Brookhaven passa por muitas atualizações E sim, são várias atualizações E fica até difícil da gente acompanhar E no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês 10 lugares secretos Que foram totalmente esquecidos pelos jogadores de Brookhaven Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho E quem não deixar o like no vídeo e se inscrever no canal Vai ser a pessoa mais azarada de 2024 E o primeiro local secreto é aqui na prefeitura de Brookhaven Então pra isso, nós precisamos ir direto pra prefeitura, né? Então já vou escolher um veículo aqui, ó Vou pegar esse overboard aqui Vou colocar na velocidade máxima Que é 45 e bora lá, galera Mas... Ah, não é possível O que é isso daqui na minha frente? Parece que é um policial, galera Com uma placa de pare O que tá acontecendo aqui? E ele já falou aqui, ó Parado aí Eu vou até descer, galera, pra conversar com esse cara E eu já falei aqui pra ele, ó Boa tarde, senhor policial E olha só o que ele já falou aqui pra mim, ó Você não pode passar aqui Eu já falei aqui pra ele, ó Como assim? Eu preciso passar, ir na prefeitura E ele já falou aqui pra mim, ó Você precisa ter autorização do prefeito Oxi, mas eu nem sabia que tinha um prefeito aqui hoje Meu Deus do céu O policial falou mais alguma coisa aqui, ó O que você vai fazer na prefeitura? Eu preciso falar a verdade aqui pra ele, né, galera? Só não sei como que ele vai reagir Eu falei aqui então pra ele, ó Preciso mostrar um segredo que existe lá E o guarda falou assim aqui pra mim, ó Só um minuto O que será que esse cara vai fazer? Alô, senhor prefeito? Um tal de Dead Play quer ir na prefeitura Gravar um segredo pro canal dele Será que esse cara tá falando com alguém mesmo? Meu, olha só o que ele falou aqui, ó Ele falou que está liberado, mas falou Para passar na sala dele antes Oxi, o que será que esse prefeito quer comigo? Meu, o que será que esse prefeito quer comigo, Deus? E quem será que é o prefeito aqui de Brookhaven? Deixa eu ver aqui Ah, não é possível, é o Neymar O Neymar é o prefeito de Brookhaven, galera Ah, não Deve até ser sério isso Eu já mandei aqui, ó Fala, Ney Falei aqui pra ele, ó Fala, Ney Olha o que ele falou ali pra mim, galera Eu só queria ser autógrafo O Neymar é meu fã Aquele Brookhaven é possível Ele já deu até o papel aqui, ó Pra mim assinar Galera, esse local que eu vou mostrar aqui agora Na prefeitura Ele praticamente está esquecido por todos Aqui em Brookhaven E pra gente acessar esse local A gente vai vir aqui atrás Aqui, ó Logo na entrada aqui, ó Vai subir essa escada E logo aqui atrás vai ter um botão verde, tá? A gente tem que apertar e tem que ser muito rápido Porque abre uma passagem secreta aqui, ó Uma escada A gente pega e sobe E aqui se encontra, galera Um local muito secreto Onde as pessoas fabricam dinheiro aqui na prefeitura E isso com certeza é muito suspeito O segundo local secreto é aqui no hospital de Brookhaven Esse local aqui, galera Também está esquecido por todos há muito tempo E pra gente acessar ele A gente vai vir aqui na sala de raio-x Pular aqui atrás, ó Pulou aqui e vai ter uma passagem Beleza Chegou aqui na passagem Vai ter uns papéis aqui em cima Só que aí a gente tem que olhar embaixo da mesa Olha só Embaixo da mesa vai ter um botão azul E se a gente apertar esse botão azul Olha só o que acontece A gente vai para uma sala secreta da A E olhando aqui, galera, ó Deixa eu nadar aqui pra vocês verem É uma sala de gravidade Mas era um teste que acabou dando errado da A Muitas pessoas quando entram aqui não sabem como sair, galera Mas é muito fácil pra sair daqui A gente só tem que nadar Vim nessa sala aqui, ó E aqui vai ter outra cadeira, tá? E aqui embaixo da cadeira tem outro botão azul E quando a gente aperta A gente sai aqui na praia E aqui já se esconde outro local secreto Esquecidos por todos em 2023, galera Fica aqui na cabana Pra gente acessar esse local A gente vai precisar entrar aqui na cabana Vir aqui no banheiro E aqui em cima, galera, se a gente subir A gente vai precisar subir aqui no barco E a gente vai precisar andar aqui pelo canto do barco Aqui, ó E aqui tem uma escada que é muito difícil pra acessar esse local aqui A gente fica descendo, descendo Olha lá Ai, calma aí Agora eu travei Aí, ó Aqui, ó Esse aqui é outro local secreto Esquecido pelas pessoas em 2023 Se você sabia desse local aqui Eu quero saber aqui nos comentários E o quinto local secreto Fica aqui do lado do restaurante Los Panchos Muita gente já utilizou esse local secreto Pra gravar muitos RPs aqui, galera Mas, ultimamente, esse local está totalmente abandonado Pra gente acessar A gente vai precisar vir aqui Pelo lado aqui do estacionamento E a gente vai ter que passar aqui do lado aqui, ó E vai abrir uma passagem secreta E aqui nessa passagem secreta A gente vai parar nesse local Que é o local número 5 E para acessar o local secreto número 6 A gente vai ficar aqui embaixo mesmo, galera Porque tem muita gente que não sabe ainda, tá? Ó, se a gente vir aqui do lado E tá vendo essa luz aqui, ó Se a gente apertar nessa luz Vai abrir uma passagem secreta Um outro túnel E a gente entrando aqui, ó Olha só onde que a gente dá aqui, ó Num local, num esconderijo totalmente secreto Utilizado por bandidos E aqui, galera Eles têm acesso total, ó Total a todos os lugares de Brookhaven E eles hackearam as câmeras das polícias Aqui do Brookhaven, galera, ó Tem acesso a tudo, ó Ao banco, à rua, à praia, à mercearia Acesso total a Brookhaven Então se algum dia Algum amigo seu Tivesse escondendo de você Aqui em Brookhaven É só você vir aqui Nesse local secreto E procurar ele Através dessas câmeras E para a gente acessar agora O local secreto número 7, galera A gente precisa estar vindo aqui Na piscina de Brookhaven E para você conseguir acessar Esse local Mega, hiper, mega secreto Você precisa estar aqui No trampolim, ó Você vai precisar parar aqui No trampolim Vai ficar pulando 10 vezes Brincadeira, galera A gente tem que entrar aqui na piscina, ó Esse local que foi esquecido Pelas pessoas A gente entra aqui E a gente nada aqui, ó Pela piscina E encosta aqui na parede, ó E aqui na parede Vai, entra Por que que eu não tô entrando? Aqui vai ter uma passagem secreta E todo mundo sabe Que essa passagem secreta aqui Se a gente for até o final Leva pra dois lugares Se a gente descer A gente vai pra aquele local secreto Que a gente estava Vocês lembram daquele local secreto? Do local número 6? E se a gente subir aqui, ó Nós vamos parar aqui No cofre de Brookhaven Então, às vezes As pessoas entram lá Pegam o cartão, né Sobem aqui Pra acessar o cofre Mas não precisa fazer tudo isso, tá? Pra explodir o cofre Além do risco de você ser visto Por alguém, né Acessando E acaba se tornando mais difícil, né Aqui não tem risco nenhum E pra retornar desse local É só a gente descer aqui E a gente escolhe Ou a gente vai pra lá E para Na passagem secreta dos ladrões Ou a gente retorna Por aqui mesmo Só que aqui a gente vai dar na piscina, né E aí seu dinheiro acaba molhando, né Eu quero saber aqui nos comentários Se você utiliza Essa passagem Da piscina Pra acessar o cofre De Brookhaven Ou se simplesmente Você tinha esquecido Galera, esse segredo Que eu vou mostrar aqui agora É desse local secreto, né Dessa passagem Eu fiquei muito surpreso Quando eu descobri E pra gente estar acessando ela A gente precisa vir aqui No aeroporto de Brookhaven A gente vai precisar Entrar aqui no aeroporto, né Fazer toda a passagem aqui Passar pelo detector de mentais Mentais Pro detector de mentais Vai reto, 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 reto A gente vai virar aqui E vai entrar aqui na cabine, né Olha só Tá decorado aqui Eu não sabia Entrando aqui na cabine, galera É, a gente acha que é Só um aeroporto normal, né Tudo bonitinho Mas na verdade não Se a gente chegar aqui do lado Aqui, ó Logo na entrada E apertar aqui, ó Olha só o que acontece Abre o paraquedas Cadê o paraquedas? Tem que abrir o paraquedas Poxa, eles tiraram o paraquedas? Ah não, ó O paraquedas tá aqui, ó Eu achei que tinha tirado o paraquedas A gente consegue cair de paraquedas Que revem Eu tenho certeza Que muita gente não sabe disso Certeza absoluta E esse foi o local secreto Número 8 aqui no aeroporto Para acessar o local secreto Número 9 A gente vai precisar Vir aqui na livraria, galera Todo mundo acha Que só existe esse local aqui, ó Para ver o livro, né Aqui na livraria Mas, ó O livro não, né O livro que fica escondido Aqui do mistério Mas não, galera Se a gente vir aqui do outro lado Subir aqui nessa estante Aqui, ó A gente consegue acessar Outro local secreto Aqui, ó Aqui atrás Aqui atrás, aqui, ó Tá vendo? Mais um local secreto Que muita gente não sabia Que existia Galera, e o décimo local secreto Aqui em Brookhaven, né Esquecido por todos Mas eu acho que muita gente Ainda acessa É aqui embaixo aqui, ó Por mais ter esquecido O pessoal acessa A gente vem aqui embaixo Aqui do metrô E clica aqui Vai abrir uma passagem secreta Aqui, ó E falando nisso, galera Tem até o outro segredo Aqui já, ó Que muita gente ainda não sabe Como fazer Que é o segredo de Natal Nem precisei clicar Já apareci aqui em cima, ó Se você gostou muito Desse vídeo Desses locais secretos Eu quero saber aqui nos comentários Não se esquece De deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não ter azar em 2024, tá? Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até o próximo vídeo E tchau!